É só isso Não tem mais jeito Acabou Boa sorte Não tenho o que dizer São só palavras E o que eu sinto Não mudará Tudo que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Irreais Expectativas Desleais That's it There's no way It's over Good luck I have nothing left to say It's only words And what I feel Won't change Tudo que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Irreais Is it real Expectativas Expectativas Não há paz Tudo que quer de mim Não há mais Não há paz Não há paz Não há paz Não há paz É isso O que eu sinto É isso É isso É isso De business Tchau. 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 Salutagem nos filmes. Ok. Ok.